A Global Sonic é uma empresa nacional fundada no ano 2013 em Blumenau, Santa Catarina, com a missão de desenvolver sistemas e produtos para facilitar e garantir segurança para a vida das pessoas. A empresa traz para o mercado um sistema diferenciado de alarme e detecção de incêndio, com um modelo de funcionamento sem fio. Ele tem uma interface intuitiva, criada através da experiência e usabilidade de smartphones. A operação é composta por três tipos principais de dispositivos. As centrais de alarme, que fazem o controle e indicação do sistema de alarme e detecção de incêndio. Os roteadores e sinalizador audiovisual, responsáveis pelo roteamento das informações, gerenciamento de entrada e saída dos dispositivos finais do sistema. E os detectores e acionadores, que utilizam pilhas como fonte de energia e têm as funções de sensoreamento e detecção de incêndios. O sistema possui ainda integração com detecção linear, monitoramento de porta de emergência, monitoramento de chave de fluxo, entre outras aplicações. O grande diferencial está na central com monitor touchscreen de 23 polegadas, com ícones grandes e intuitivos, semelhantes aos utilizados em smartphones, que facilitam toda a configuração e manuseio. Todos os dispositivos que compõem o sistema são exibidos na planta baixa da empresa e podem ser trocados de lugar de acordo com a necessidade específica do usuário naquele momento. O status da operação é facilmente identificado por cores. Verde, para quando o funcionamento está normal. Amarelo, para um alerta de falha, quando a bateria é fraca, falta de energia ou remoção de algum sensor. Vermelho, significa alerta de incêndio, quando alguma fumaça foi detectada ou a temperatura está elevada ou por acionamento manual. O alerta geral é configurável e pode ser disparado automaticamente ou então acionado pelo usuário. O controle de usuário é feito com quatro níveis de acesso, o que aumenta a segurança. Também podem ser criados grupos para o acionamento de sirenes, que indicam a urgência de saída do local. O funcionamento é feito no modelo sem fio e toda comunicação acontece por radiofrequência. A rede é uma malha com disponibilidade de vários caminhos possíveis, o que elimina problemas de falha de comunicação. O usuário pode acessar a central com seu login e senha por meio de qualquer dispositivo conectado à internet, seja um smartphone, um notebook ou computador. A operação também inclui a emissão e envio por e-mail de diversos relatórios periódicos, como relatório de alerta, relatório de ações do usuário e nível de bateria dos dispositivos. O modelo possibilita ainda a configuração para desligamento do LED dos sensores de fumaça por um determinado período de tempo, como por exemplo para quartos de hotéis, e permite também agendamento de manutenção. O sistema é homologado pela Anatel e possui um laudo de ensaio sobre a norma brasileira NBR ISO 7240-25, norma esta que trata o assunto alarme e detecção de incêndios sem fio. O sistema de alarme e detecção de incêndios sem fio é uma opção importante de prevenção e segurança para empresas de médio e grande porte de todos os segmentos. Para mais informações, acesse www.globalsonic.com.br ou entre em contato pelo telefone 473209 1808.